É provável que não haja consequência nenhuma dessa investigação. Estamos sabendo que Bolsonaro deliberadamente desinformou a população, criou uma desconfiança contra um sistema que até então tinha a confiança absoluta do brasileiro, porque é um sistema confiável, auditável, ao contrário do que dizem ele e os seus. E pronto, dilapidou, ajudou a depredar um pouquinho mais uma das muitas instituições que vêm sendo vandalizadas por esse black bloc da política e a consequência será zero, a não ser sabermos que a Polícia Federal concluiu o óbvio. Bolsonaro disseminou fake news sobre as urnas eletrônicas. O Bolsonaro confirmou a mentira, vendeu como verdade, a mentira daquele deputado paranaense, como é que chama? Franceschini, que foi preso, é isso, né? Felipe Franceschini, é isso? Não, não é Felipe, é outro nome. Que foi preso, inclusive, por disseminar uma acusação falsa. Fernando, obrigado, obrigado, Pablo. Uma acusação falsa contra as urnas no dia da eleição, em 2018. Em viagem aos Estados Unidos, disse que tinha em mãos as provas de que o sistema havia sido fraudado e que mostraria essas provas no tempo adequado. Quando foi forçado pelo STF a se pronunciar, foi lá e fez uma live constrangedora, dizendo, olha, não tenho prova coisa nenhuma. Então pronto, está concluído aquilo que a gente já sabia e a consequência para mais essa irresponsabilidade do presidente provavelmente será nenhuma. Diante dos fatos dessa semana, o nosso ouvinte, final de telefone 6623, teme que as consequências sejam possível o afastamento desses policiais, né? Com base no que aconteceu no IPHAN. Uma vez que o presidente disse que as pessoas que apontaram ali que havia uma possível irregularidade, ou então precisava de uma análise mais profunda para tocar as obras de uma loja da Havan, esses agentes foram afastados, né? Ripados, na palavra do próprio presidente da República. Qual foi a primeira atitude do Bolsonaro como presidente? Logo depois, a faixa estava esquentando ainda no peito dele. Ele foi lá e demitiu aquele fiscal do Ibama que o multou, certa vez em que ele foi flagrado pescando numa área irregular no Rio de Janeiro. O cara guardou esse ressentimento durante anos para que quando tivesse a caneta na mão, demitisse o cara que fez o quê? Cometeu o pecado de realizar o seu trabalho, multando um deputado que deve ser tratado, assim esperamos, como qualquer ser humano. Então o histórico de Bolsonaro é esse. Aliás, quando ele confessou esse crime, isso é um crime, esse tipo de interferência é uma interferência criminosa, é um crime de responsabilidade. Da maneira como ele colocou a coisa ali, ripei todo mundo, do IPAM, e falou IPAM, inclusive. Ele está confessando um crime de responsabilidade. E, para minha grande surpresa, foi aplaudido pelos empresários presentes numa reunião da Fiesp.